Música Em Brasília a semana promete ser de muito nervosismo e polêmicas entre governistas e a oposição. Além de definições importantes sobre o futuro de comissões da Câmara, do senador Delcídio do Amaral e principalmente da presidente Dilma Rousseff. A reportagem é de Mariano Maciel. A comissão especial do impeachment deve votar o parecido relator até quinta-feira próxima. Seja qual for o resultado da votação, a palavra final sobre o processo contra a presidente Dilma caberá ao plenário, que deve se posicionar até o dia 15. A votação, no entanto, serve como um teste para os dois lados. Uma eventual derrota no colegiado ligará o sinal de alerta. O prazo para Dilma apresentar sua defesa na comissão especial do impeachment acabou nesta segunda-feira e foi apresentada pelo advogado-geral da União José Eduardo Cardoso em nome da presidente. Com apoio do PMDB, a oposição conseguiu acelerar a tramitação do processo, garantindo o quórum para as sessões de segunda e sexta-feira em plenário, dias em que os parlamentares costumam estar em suas bases eleitorais e o Congresso vazio. No Conselho de Ética, segue tramitando o processo contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acusado de mentir no depoimento prestado à CPI da Petrobras ao negar ter contas no exterior. A afirmação foi derrubada pelo Ministério Público da Suíça. Está marcado para quinta-feira o depoimento do senador Delcídio Damaral no Conselho de Ética do Senado, onde responde a um processo por quebra de decoro parlamentar. Como o senador vem apresentando uma série de licenças médicas para não comparecer ao Senado, o Conselho já comunicou ao seu advogado que ele poderá depor por meio de videoconferência. Legenda Adriana Zanotto